Quando a gente tem fundações sobre aterros, a gente tem algumas complexidades muito grandes. Esse é o caso dessa situação que nós estamos aqui. Toda essa região aqui é um aterro que não foi devidamente compactado. Então, por exemplo, o material que foi lançado aqui, um entulho de repente, material com muito entulho, acaba dificultando muito a execução da fundação. Esse caso aqui, se você chegar aqui pertinho e vai ver, olha o que aconteceu com essa estaca, ela abriu muito. Por que ela abriu tanto? Porque você tem muito material, muito entulho, você tem uma dificuldade de executar a sua estaca no prumo. Então, quando a gente tem obras em aterros com entulhos, o nosso grau de dificuldade passa a ser muito maior. Quando você vai aterrar a sua obra, o seu terreno, nunca aterre com entulho, jamais faça isso, jamais. Em potes nenhuma, aterre a sua obra com entulho. Por quê? Porque depois você vai ter uma dificuldade muito grande na hora de executar uma ampliação futura ou até mesmo a obra da sua residência. Eu sou Vinícius Lorenzi e esse foi mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações.